O Fluminense é um prisão Onde apuramos a energia Ao pleno ar, ao claro sol Lutando em justas de alegria O nosso esforço se congraça Em torno do ideal viril E a vigorar a nova raça Do nosso Brasil Corrige o corpo como artista Vida imprime a estátua augusta Faz da argila uma robusta Peça de aço onde a alma assista Na arena como na vida Do forte é sempre a vitória Do estádio foi que a Grécia comedida E rompeu para a glória Ninguém no clube se pertence A glória aqui não é pessoal Quem vem sem campo é o Fluminense Que é como a pátria um ser ideal Assim da justa e se com graça Em torno do ideal viril A gente moça nova raça Do nosso Brasil Assim da justa e se com graça Em torno do ideal viril A gente moça nova raça Do nosso Brasil A destra força Que toma impulso Triunfa mas sem alardo O herói é bravo Mas galhardo Tão forte dá uma guia de pulso A força esplende Em saúde E abre o peito A bondade A força é a expressão Viva da virtude E garbo da mocidade